Música A casa do meu amor É tão difícil de achar E eu não digo onde é Quase não sei chegar lá Fica perto daquele lugar Onde vai todo mundo samba Todo mundo se vê Todo mundo canta Fica perto daquela destina Na curva da rima Tanto de lá Lado de cada cantinha Tanto de lá Tenho uma rua estreita Tudo quase feita E eu fico no bar Eu fico no bar na espreita Tem conversa em feita Só pra mim Aquele lugar Tranquilo Não sei se a frase é assim Mas obede bem Se a palavra é antes Do nação fora sofrer Só se a frase é assim Tá tudo assim Só penso em ela Só penso em ela Só penso em ela E a minha A casa do meu amor É tão difícil de achar E eu não digo onde é Quase não sei chegar lá Fica perto, aqui no lugar, onde vai todo mundo samba E todo mundo se vê, eu vou cantar Vem cá perto, anda na esquina, na curva da rima Do lado de cada cantinha, perto e mais pra trás Tem uma rua estreita, batireta eu fico no bar Eu fico no bar na espreita, fico dentro de feita Fico só pra me encontrar, fico com o cabelo traçado E de samba, uma roupa de sarim A era e a uma france de mim Não posso ver, meu amor, que eu fico assim Eu fico assim, não sei qual é Se ela rola logo aqui, não sei dizer aonde ele Não sei se é fazer, se nós obedecer Se é navegante, rodurna, com o próprio perfeito Só sei dizer, na curva sim Só penso nela, ela só tem a mim Só penso nela, ela só tem a mim Só penso nela, ela só tem a mim Obrigado Obrigado, obrigado Obrigado